70 segundos, 78 centésimos, 70, 078, sem faltas, seria na HDB, tem um ponto por ficar abaixo da faixa de tempo. Vamos a Beatriz Vercesi e Soft. Não, não, não. Acabou de célula. O chicote dele está ruim. A marca dá certo. Vamos. Meu Deus, matou a mulher. Obrigado. Obrigado. Desempartou aqui do lado.